A partir de amanhã nós estamos suspendendo as consultas eletivas. Todas aquelas consultas que não são urgentes. Tem algumas consultas eletivas que são emergenciais, urgentes, necessárias. Essas permanecerão. A grande maioria são consultas eletivas para que o cidadão, a cidadã possa fazer um procedimento combinado e marcado. Então a partir de amanhã as consultas estão suspensas. E a partir de segunda-feira estão suspensas as cirurgias eletivas nos nossos hospitais. Para que eles possam se organizar, se preparar com um plano de contingência para qualquer necessidade de recepcionar serviços dos hospitais que serão referência do tratamento de coronavírus. Por exemplo, o Jaime Santos Neves, que vai ser um hospital metropolitano que vai ser referência no tratamento de coronavírus. Boa parte dos serviços deles, que hoje realizam, esses serviços serão transferidos para outros hospitais. Com exceção dos servidores da saúde, do sistema prisional, da segurança pública, do sistema socioeducativo, é um incentivo a sérias. Quem já quiser tirar a séria, às vezes tem que ficar com seus filhos em casa, quem quiser antecipar a séria, já pode antecipar a séria. E quem está de férias não terá direito de interromper as sérias. Então, está de férias, vai cumprir o seu período de férias. Também conceder férias, até porque a partir de segunda-feira as aulas vão estar também suspensas, as férias aos estagiários. Não é isso? Os estagiários também. Então, isso poderá, irá aliviar as repartições públicas, porque nós temos quase 50 mil servidores e uma boa parte deles pode tirar férias já. A CETUB publicará amanhã uma resolução tratando dos transportes intermunicipais, porque a CETUB hoje cuida do transporte intermunicipal. Então, ônibus, ônibus interestaduais, na hora que houver o cancelamento da passagem ou remarcação da passagem, que essas empresas não cobram, não cobrarão, não poderão cobrar um custo a mais pela remarcação e poderão ter uma outra opção de dar um crédito, estabelecer um crédito de até um ano de validade para quem teve que cancelar essa passagem, para quem teve que remarcar essa passagem, para que o usuário do transporte intermunicipal não fique no prejuízo.